Bom dia, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que tivemos de estar junto ao longo desses quatro anos. Aos ouvintes que puderam então conhecer um pouco mais do Instituto ao longo desses quatro anos, o Instituto de Física de São Carlos, que desde 2010 trouxe uma tônica diferente no sentido de levar o Instituto aos diferentes cantos da cidade de São Carlos e da região. E a DBC, que foi parceiro nosso nesse período, nesses quatro anos, foi de fundamental importância para que todos pudessem conhecer um pouco, em determinados momentos, do que o Instituto ou estava passando ou estava realizando. Ao encerrar esses quatro anos de mandato, após agora, tivemos eleição no dia 6 de fevereiro agora, em que o professor Tito Bonagamba, então, a partir agora da determinação do reitor, que deve acontecer agora em fevereiro, assume então a diretoria do Instituto de Física de São Carlos. E eu estou deixando e entregando, enviando aqui ao DBC, a todos, uma revista que mostra um pouco do trabalho que nós fizemos ao longo desses quatro anos, fundamentalmente, a parte de extensão, que é o que nós chamamos, ou a parte de comunicação com a sociedade. Esse trabalho, ele tem diferentes matérias dentro dele, diferentes conteúdos, em que mostra o que foi possível fazer em relação a trazer pessoas externas ao Instituto para conhecer as atividades que são realizadas. Eu devo destacar que, nesses quatro anos, nós tivemos mais de 15 mil alunos fora da cidade de São Carlos, que estiveram visitando aqui o campus da USP, particularmente o Instituto de Física de São Carlos, dentro do programa que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, o programa chamado Universitário por um Dia. Para que os nossos colegas possam ter uma ideia, nós tivemos visitando a cidade de São Carlos alunos de regiões tão distantes quanto Santos, São Paulo, Votuporanga, regiões Arassatuba, regiões que são realmente muito distantes aqui, e as pessoas se dispuseram a vir até São Carlos, não só para conhecer a cidade, mas especialmente o campus aqui da Universidade de São Paulo. Nesse particular, nós conseguimos, ao longo desses quatro anos, fazer com que muitos desses alunos que vieram nos visitar num dado momento, uma vez concluído o ensino médio, tiveram o sucesso de ingressar num vestibular que é bastante concorrido, e hoje estão aqui andando pelo campus de São Carlos, e são pessoas como eu, que também veio de fora, e aí agora somos todos são cardenses e amamos essa cidade, como todos os ouvintes dessa prestigiosa rádio que tem nos apoiado muito. E conta uma coisa para a gente, professor, agora, 2014, deixando o Instituto assumir o laboratório, quais serão os novos rumos? Bom, em 2014, nós tivemos um trabalho, fizemos um trabalho muito importante agora, que foi o processo de sucessão reitoral que aconteceu na Universidade de São Paulo no final do ano. O candidato, que era o então candidato, o professor Marco Antônio Zago, que é médico da cidade de Ribeirão Preto, foi presidente do CNPQ, estava à frente de uma das chapas, juntamente com o seu vice, que é o professor Varram Agupian, que é um engenheiro, já foi secretário de governo. Essa chapa foi vencedora, do qual nós trabalhamos muito, e estamos aguardando, nós temos desenvolvido um trabalho nesse momento de transição, estamos numa fase aí para definição de se podemos ainda colaborar, do ponto de vista da administração da universidade ou não, e isso deve ocorrer ainda nesse mês de fevereiro. Existe uma expectativa muito grande, com relação ao que é chamado pró-reitoria de graduação, em que nós temos desenvolvido trabalhos ao longo desses quatro anos, e que tem tido uma boa repercussão. Então, estamos aí na expectativa também para definir. De qualquer maneira, o trabalho no grupo de pesquisa, ou no meu laboratório, ele não parou em nenhum momento, e nós vamos seguir, porque essa é a parte que é uma parte fundamental, não só para que você possa formar pessoas que são extremamente capazes, mas também para gerar inovação tecnológica, que transformou essa cidade. Ou seja, existe uma grande possibilidade, então, do senhor deixar São Carlos e ir para São Paulo, com a possibilidade de ser aí o novo reitor de pró-graduação da USP? Existe essa possibilidade, sem dúvida nenhuma. Uma grande conquista para São Carlos, mais uma vez? Sem dúvida, São Carlos sempre está na ponta. E conta uma coisa para a gente, professor, como é que o senhor deixa o Instituto, como é que está o coração? Olha, é sempre, quer dizer, aquela sensação de desafio do início, né, e agora, no momento em que você conclui uma etapa, conclui um trabalho, sempre é uma alegria muito grande. Quer dizer, nós estamos deixando o Instituto com o dobro de área construída para laboratório do que nós, assim, assumimos em 2010. Os projetos, naturalmente, são de longo prazo, as obras vão ficar prontas, todas, até 2016. Mas foi uma batalha muito grande para conseguir os recursos, desenvolver o projeto, e eles estão em andamento. Então, o Instituto vai ter uma quantidade de área construída até 2016, que é o dobro de agora. Ou seja, nós vamos ter mais de 40 mil metros construídos em laboratório. Isso, pode-se pensar que, em termos de espaço, quer dizer, só laboratório, o que significa isso, do ponto de vista mais prático, do ponto de vista de todos nós, como tem isso, significa muito mais alunos de pós-graduação aqui em São Carlos, pessoas com nível intelectual muito grande para desenvolver novas tecnologias, e nós esperamos que isso gere novas empresas, que possam gerar, então, novos empregos. É só lembrar, eu sempre disse isso nas oportunidades que nós tivemos de estar junto aqui na DBC, é que São Carlos, em 1985, quando iniciou o Parque de Alta Tecnologia, poucas empresas tínhamos, a gente estava começando, então, se falava em duas empresas iniciantes, três empresas iniciantes. Hoje, São Carlos tem mais de 300 empresas vinculadas à inovação tecnológica, e que levou a cidade a ser com a cidade conhecida como a capital da tecnologia, e tem gerado emprego e renda para todos. Jornal DBC Web